Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e C.E.s de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. O Clube das Coisas Mágicas. Categoria. Ficção científica. Depois de entrar em contato com um elfo e uma fada, a adolescente Kyra adquire poderes mágicos. Ela precisará se adaptar o mais rápido possível à nova e excepcional realidade, pois uma ameaça enorme paira sobre todos ao redor e só ela pode unir o mundo real ao mundo mágico e deter uma terrível ameaça. A cada episódio acompanhamos os estudos do Clube e suas ações quando algum objeto mágico acaba surgindo no mundo. Conseguirá Kyra lidar com o mundo humano e da magia ao mesmo tempo? Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!